Dillon Dennis vs Logan Paul, a luta de boxe entre celebridades mais comentada dos últimos anos, até pelo processo que moveu a esposa do Logan Paul contra o Dillon Dennis, foi um dos piores concursos esportivos que eu já vi na minha vida. E nele, o Logan venceu com o pé nas costas os 6 rounds. Imagina só a performance do Dillon. O cara conseguiu a proeza de arremessar, eu disse arremessar, não aterrissar, cerca de 10 golpes em 18 minutos. Pra quem, ao contrário de mim, teve a felicidade de não assistir, tudo que você precisa saber é o seguinte. O Dillon basicamente se fechou numa guarda alta e foi pra cima, buscar o clinch, travar a luta, sem qualquer intenção de causar danos. O efeito desejado era cansar o adversário maior e mais musculoso nos primeiros rounds, deixar o Logan Paul bater na sua guarda e trocar força no clinch. Só que o adversário mais musculoso, ciente disso, bateu o menos possível pra não cansar. Foi isso. Aí do meio pro fim, quando o Dillon entendeu que não ia funcionar, que ele tava fazendo papel de palhaço, buscou ativamente a desclassificação. Puxou pra guarda, entrou num double leg bonitinho, com o joelho no chão, e até isso falhou, porque o Logan parou só com o peso do quadril. Depois tentou laçar o pescoço e puxar pra guilhotina. Nem isso deu certo pro jiu-jiteiro, porque o pescoço do Logan escapuliu e ele ficou estatelado no chão com cara de bocó. Nesse instante, os seguranças do youtuber entraram em ação, virou um merdelha entre as equipes e Dillon conseguiu o que queria, a desclassificação. Acontece que a verdade importa muito pouco nesse mundo pós-moderno, e o tecido da realidade pode ser facilmente dobrado e rasgado por todo tipo de narrativa e carisma. Então o Dillon, que é craque de trollar e distorcer, claro, daria um jeito de tentar sair por cima, de, repito, uma das atuações atléticas mais constrangedoras que já vi. Sinceramente, foi ruim a ponto de eu imaginar se eu não faria melhor. E olha que eu fiz seis meses de boxe e nunca fui atleta profissional. Vamos às narrativas geradas no pós. Eu sou o cara do jiu-jitsu, nunca treinei boxe, nem tenho treinador, e você, ainda assim, com a vantagem do peso, dos esteroides, das regras favoráveis, não me balançou e nem me derrubou. Dois, eu fui melhor do que o Nate Diaz e o Anderson Silva, que levaram knockdowns do Jake Paul. E três, numa luta de verdade, eu te amassaria. Isso tudo reverberado pelo carisma do McGregor, que soltou arquivos de voz hilários no Twitter pra lá de mamado, dizendo que tava orgulhoso do Dennis, que o amigo foi muito bem e que o Logan Paul não fez nada, tem apenas dois efeitos. Um, ou irrita no fundo da alma de quem viu aquela atuação patética depois de meses e meses do cara dizendo que faria e aconteceria. Dois, converte. Pelo drama, pelo caos que o cidadão propicia, por ser tão desconectado da realidade, muita gente tá animada com o seu próximo passo. De uma forma ou de outra, se você despreza ou se sente entretido, Dillon Dennis tirou uma emoção de todo mundo que assistiu aquela pataquada. E os números são imbatíveis. Esse provavelmente foi o maior pay-per-view da história do boxe entre celebridades e o cara multiplicou por quatro o número de seguidores nas redes sociais em semanas. E sem medo de errar cravo, que a maioria desses seguidores quer que ele se lasque, quer vê-lo humilhado e acompanha pelo drama, pelos comentários engraçados ou até pra xingá-lo. A caixa de comentários do Dillon no Instagram é uma das mais cruéis e brutais sessões de sparking virtuais que eu já vi na vida. E ele tá ali todo dia instigando esse ódio contra si mesmo, porque o algoritmo não entende se aquilo é positivo ou negativo. Apenas distribui pra mais gente. No final das contas, não existe má publicidade. Dillon tá milionário e é sim uma das figuras mais famigeradas e notórias dos esportes de combate. Isso tendo feito muito pouco. Ele é 18-16 como faixa preta de jiu-jitsu, 2-0 no Bellator, no MMA, e 0-1 no Boxing de Celebridade. Eu vou dizer aqui uma coisa do lado de quem produz conteúdo e lida diariamente com a opinião de centenas, milhares de pessoas. É muito difícil gerir emocionalmente, lidar com um volume massivo de críticas, rejeição, agressividade, opiniões negativas sobre você. A maioria das pessoas ou desmorona num cenário desse, ou aprende a jogar o jogo de forma que minimize essa pressão. E não que o Dillon seja inabalável, mas quando você recebe esse nível de esculacho público e não paralisa, segue marchando em frente, você já é diferente. Porque na real o que todo mundo quer é ser amado, abraçado, bem-vindo, idealizado pelas massas. E essa carência barra necessidade de aprovação molda o nosso comportamento. Por isso são tão raros aqueles que propositalmente topam fazer o papel do vilão. E geram desconforto deliberado, provocam, instigam, aumentam a temperatura e a pressão num esporte já tão difícil. Um desses com competência esportiva, a ponto de vencer os melhores do mundo, é praticamente um unicórnio. Por isso, Till Sonnen, Conor McGregor, entre outros poucos, foram alguns dos atletas mais bem pagos da história. Escutem o que eu tô falando, o Dillon Dennis de apenas 30 anos também suga atenção como poucos. Agora, recuperado da lesão no joelho, focado e bem treinado, será que ele não vira um meio médio competente no MMA? Ele disse antes e depois da luta com o Logan Paul que o próximo passo seria realizar o seu sonho, que é lutar no UFC. Padrinho pra isso ele tem, o maior de todos os padrinhos, o cara que causou a ruptura na relação de 8 anos entre o UFC e a usada. O contrato com o Bellator também estipula-se que já expirou pelo tempo, já que ele não pisa lá desde junho de 2019. E público diria que ele já tem mais do que boa parte dos campeões do Ultimate. Pessoal, não se enganem, o Dana White entende bem que esse é o jogo da tensão. Tanto que trouxe pra dentro Kimbo Slice, James Stone, CM Punk, entre outras figuras com pouca ou nenhuma chance de avançar pelos rankings. Eles ainda podem ser trabalhados de diversas formas, no Contender Series, como foi o Bo Nicol, de repente no Tuff, ou até fazendo a revanche com o Logan Paul, que é amigo do Dana White e sonha em lutar uma vez, pelo menos, no UFC. Então, se ele estiver falando sério sobre a próxima luta ser no UFC, ou seja, aceitar o que o Dana White tem a oferecer, que é muito menos do que ele fez na luta com o Logan Paul, essa é uma enorme possibilidade. E sabe o que é pior? Você vai assistir, pelo menos a primeira, na esperança de ver ele e o Conor McGregor no córner com cara de bobo. E se o cara vencer ou continuar vencendo, preparem-se pra testemunhar o nascimento de uma estrela do MMA. Não adianta ficar puto, é assim que funciona, meus amigos. É o jogo da tensão. E o Denis é um dos raros que topa ser odiado, topa buscar o passado sexual da esposa do adversário. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Eu quero que você bote o chapéu do gestor de evento de MMA. Se você fosse o Dana White, você não contrataria o Dillon Dennis trazendo todo esse público porque ele não é bom o suficiente? Ou você acha que é assim que a máquina gira? Porque, de repente, o cara que vai lá e finaliza o Dillon Dennis no UFC cresce, vira uma estrela. O que você faria? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de dar o like, por favor, que é assim que a gente gira pelo YouTube. E não perde o podcast dessa semana em que o trio caseiro estava completo. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano debatemos, destrinchamos o UFC 294 no próximo sábado. Ficou bem legal? Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.